Descubra os segredos para alcançar a liberdade financeira e transformar sua mentalidade em relação ao dinheiro com o audiobook Pai Rico, Pai Pobre, disponível no canal Intelectualize-se. Robert Kiyosaki, renomado autor e investidor, compartilha sua história pessoal e ensinamentos valiosos sobre como sair da corrida dos ratos e construir um futuro financeiro sólido. Você será apresentado a um mundo de oportunidades e insights para conquistar a independência financeira. Através de uma narrativa cativante, você aprenderá a pensar como os ricos, a tomar decisões inteligentes e a investir de forma estratégica. Os conceitos revolucionários de Kiyosaki irão desafiar suas crenças e abrirão caminho para uma vida de prosperidade e abundância. Não perca a chance de transformar sua relação com o dinheiro e adquirir ferramentas essenciais para construir riqueza. Sintonize-se no canal Intelectualize-se e embarque nessa jornada de aprendizado com Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Prepare-se para uma experiência inspiradora e transformadora. Esteja pronto para alcançar a liberdade financeira e mudar o rumo da sua vida. Ouça Pai Rico, Pai Pobre no canal e intelectualize-se e trilhe o caminho para uma nova realidade financeira. Tchau. Tchau.